29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Bom dia e um abraço galerinha, 5 horas da manhã iniciando mais um dia na graça do senhor né, olha lá que dia bonito, rapaziada, iniciar o videozinho aí, fazer as entregas na Ford, lembrando vocês aí que dia 4, dia 5 e dia 6 de novembro em Uberlândia, no evento do GFM Top, passa pra nós aí a tela aí do evento aí Andrei, rapaziada aí finalizando aí dia 26 do 10 agora, a ação da nossa Fiorino, agora tá acabando hein, dia 26 do 10 é 8 horas da noite, resultado da Loteria Federal, pode ser sua, o númerozinho é apenas R$14,99, 3 números por R$30,00, 7 números por R$49,70 e 30 números por R$100,00, isso aí é apenas R$3,33 cada número. Alô galera, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês mais uma vez aí, aí rapaziada, então não fica de fora não, o link está na bio do vídeo, suspensão A na dianteira, grade personalizada, ar-condicionado, única do Brasil, não tem outra dessa cor, a grade personalizada, farol máscara negra, com ar-condicionado é difícil ver Fiorino hein galera, porrada toda interna, ar-condicionado, ar-condicionado, olha só, apenas 132 mil quilômetros, esses carros costumam até 400 mil quilômetros, galera que sabe tanto, as tochas estão ligadas, pode ser sua hein, link na bio do vídeo, não fique de fora, semana que vem pode ser você ganhando essa bonequinha aí, recebendo uma ligação minha e falando ganha essa bonequinha, bora cuidar, cadê o teta? Eita carrão doido, rapaziada, e pra vocês aí que não conhecem o nosso site da loja, www.lojagfm.com.br, o Instagram da loja também é arroba lojagfm, lembrando aí que enviamos produtos pra todo lugar do Brasil, e toda semana tem novidade, olha essa camisa que saiu agora, primeiro que tô vestindo sou eu, sonha alto, luta sempre, realiza seu sonho, realiza seu sonho galera, é só correr atrás que realiza, Deus tá vendo lá de cima lá, a luta de cada um, e se merecer, ele realiza mesmo, hein. Falou galera, então é isso aí, vamos dar sequência no vídeo, bora cuidar, não deixa de dar seu like, curtir e compartilhar aí, e deixa seu comentário aí pra onde que essa bichinha vai, jogada hein, só ganha quem joga, é isso mesmo, boa sorte. Bom dia, tropa, bom dia, um abraço, quer dizer, não sei se você ainda tá vendo o vídeo de manhã, então boa tarde, boa noite, boa madrugada, olha o Teta, eita então, o Teta parece a mesma nossa caixa d'água, bora se jogar, né. Chama, bora botar a pordinha pra correr, a patinete já tá ficando no streak, não, ó, já chamamos a patinete lá pra dar um grau na oficina, montar um somzinho, comprei um transformador lá de 24 pra 12, montar um somzinho agora pra ficar nos trinques, pra nós ir pro evento, hein, da galera que for inscrito no canal aí, Belanda e região, tem muita gente que vai do Brasil todo aí, é de ônibus, galera juntar nos carros aí, ó, cinco amigos, ganhar o combustível, vamos colar lá que vai ser massa. Tô pronto pra lá, né, não, Teta? E três dias de festa, velho, vai ter muito nele aqui, ó. Tem muito nele que vai sair de lá só o esqueleto. Certeza, 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 de verdade. Tô pronto, tô até imaginando. É, eu não sei o que vai virar dessas estradas na hora que começa a chover não, viu, galera. Não sei pro lado de vocês aí. Mas pra cá, dá nem pra viajar no Getão, porque eu vi no Getão ali, no Araxá, ali no evento ali, tá bocha. As estradas tá bocha, de pato pra Uberlândia, então, tu é doido. Levar o 113, patinete, Fordinha, Chevette, Ômega, F250, Fiorino, Fiorino eu dei opção aí, galera, pra quem é o ganhador dela. Eu vou ligar se quiser ir no evento totalmente grátis com um acompanhante. Qualquer lugar do Brasil pode vir que todos os despesas são pagas por mim. De... despesa de vinho, hotel, comida, tudo. Vai vir totalmente grátis pro evento de FM. Ó, irmão usando caminhão, né, Zera aí, ó. Puxa, é choro. Falou, turma, então é isso aí. Se for algum de vocês aí, qualquer pessoa que ganhar aí a nossa Fiorino, quiser ir no evento do GFM, vai com todas as despesas grátis só buscar ela lá. A entrega vai ser feita lá, se a pessoa vir buscar. Vai dar massa, hein? Para ganhar aquela Fiorina, vai ficar satisfeito. A hora é que vai sentir falta. Bora cuidar, né, galera? Ó, o Fiorino já tá forte. É forte, é de quino, velho, velho. Bora cuidar, tetão? Bora cuidar, bora cuidar, tetão. Que noite. Foi eu não, velho. Passou perto da carniça ali. Os urubus tavam na beira da vista, viu não? É, viu? Hã? Deus é mais. Eita, desgrava. Foi eu não, não, velho, velho. Fala pra você, velho. Chama! Eita, Fordinha doida! Estou só pela live. Bora se jogando, né? Os botas estavam parando ali atrás. Você ligou o resto da muriçocagem aí ou não? Oxe! Nós já passamos abridos, meu velho. Aí, ó. Igual o caminhão do Batman, olha o tanto de chave. Eita, hoje eu tô massa, meu velho. Chama! Ô, tetão, acha que não vai levar Fordinha pro evento, não? Falou. Hã? Falou. Olha aí, ó. Ainda vou comprar uma dessa aí. Vou botar pro bolo na nessa aí. Nesse é golfe. Ó, esse aí também. Eu também tenho vontade de ter isso aí. O massa dos carros que eu faço é carros que eu tenho vontade de ter, galera. Aí eu já compro... Depois fica de sentimento. Isso, fruto. Fala um cartão bem feito. Depois fica de sentimento. E, ó, faço a ação pra galera. Mas, assim, pelo menos eu desfrutei de uma coisa que eu tinha vontade. Faço bem feito e dou pra alguém, né? Hum, boiola. Dou pra alguém? E? É, 14, né? Alguém? O que que você faz com 14, né? Não, não. A situação que eu falei aqui foi difícil. É? Só tem alguém ganha. Bora, tamo se jogando. Mas, assim que entrega ainda, eu... Quero comer. Isso aí. É as estradas ruim, viu? Fala aí pra vocês. Já começa a chuva. Eu quero ver isso aqui, hein? Olha aí. Tu é doido. É a desgrava. É a desgrava. Pode passar, doidão Pode passar Tu tá achando que eu sou meu amigo gordinho da alta Trabalho com patrola Aqui na empresa nós andamos Aqui na tripe da Sá se arrastando Eita, se eu gostasse de patrolar Eu trabalho com patrola Gordinho na alta, na liga, né? Na liga doida Bota o telefone aqui atrás da orelha Mandou cortar as gaia Porque senão fica pegando a ponta do chifre direto E só live, doida Maquininha rodando pra lá Tira umas quatro Maquininha rodando pra lá Um pouquinho pra frente Maquininha rodando pra cá Bota certinho, não bota? Não falou, né? O que ela falou no dia da eleição que você falou? Que ela não importava quem ganhava Ela não queria ir, era na ganhada Aí sim, vamos dar um abraço aí pro gordinho da alta Vamos dar Reto escavadeira, meu velho Dô valor, acho massa Bota certinho, meu menino Chama Agora eu me jogue, meu velho Agora o tapetão tá liso Não gosto de patrolar Imbicá direcionado ali Patrocínio da Gaia Patrocínio City Cidade dos meus trutas aí Mó galera do GFM que faz Mora lá no patrocínio O mundo vai te seguir Dois, vinte no canal Mandar um salve pra todo mundo aí Galera do patrocínio Do valor, acho massa Finalizar as entregas em busca do pai da Gaia Certeza Certeza, certeza, certeza As tentinhas do menino É, finalizada mais umas Graças do senhor, né meu velho Hoje foi de fordinha Foi mais pouca coisa Terminou mais cedo E aí rapaziada, né? Vai fazer um negócio ali Que eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Vamos lá no nosso amigo Tadeu Que tem um ponto de apoio de GFM aqui Em patrocínio Minas Gerais É, não sei se o pessoal já ouviu falar Em soldar para a brisa Tomou uma pedrada no para a brisa E ele solda para a brisa Eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Falou galera E é isso aí galera Lembrando aí mais uma vez Quase encerrando A ação da nossa Fiorino Resultado já é dia vinte e seis do dez Agora às oito horas da noite No meu Instagram É Henrique Bocão GFM001 Henrique com CK Coloca aí pra nós aqui Anda aí pro pessoal ver Vou fazer a live ao vivo O solteio é super simples Super simples pessoal Você compra seus números Lá na plataforma No momento que você compra Você já pega seus números É só você acompanhar O resultado da Loteria Federal Igual eu marquei o resultado Dia vinte e seis do dez Só você digitar no Google Resultado da Loteria Federal Às oito horas da noite Falou galera Então é isso aí Quarta-feira que vem Vai ter um novo ganhador aí Da nossa Fiorino Autoignor E pode ser você Também tô fazendo aí De um iPhone 14 Nem eu não tenho Um iPhone 14 Por apenas dois reais Em um número Mas não coloquei o link Aqui na descrição do vídeo Pra não atrapalhar O da Fiorino Tá no meu Instagram Dois reais em um número Galera Dez números Dez reais Sai apenas um real Cada número Setenta números Por cinquenta reais Sai menos de um real Cada número E a promoção Mais violenta aí Pra pessoa ter Muita oportunidade De tá ganhando Mas é a pessoa Pra ganhar com número Mas comprando mais número Tem mais chance de ganhar Duzentos números Por cem reais Sai cinquenta centavos Cada número Galera É isso mesmo Falou então Boa sorte pra geral Hotnet tá Lá no nosso amigo Inho Dando um talentozinho aí Vamos ver se nós Conseguimos mexer Montar um som Nele lá diferenciado Vamos ver de qual Que vai ser Pra tá aí No evento aí Que é dia quatro Dia cinco E dia seis Tô falando várias vezes Pra esse pessoal não esquecer Em quatro, cinco e seis de novembro Falou então É isso aí Até o próximo vídeo Não esquece de dar seu like Curtir, compartilhar Com os amigos E se você comprou A ração da nossa Fiorina Já comenta aí De onde você é Pra onde que ela vai E se você vai querer Buscar no evento Ou Que eu entrego pessoalmente Falou Tamo junto